A graça e a paz do Senhor seja derramada mais uma vez sobre você. Que bom que nós estamos juntos de novo, que bom que você abriu esse espaço para ouvir a mensagem do céu. Como é bom começarmos o dia, começarmos amanhã ouvindo a voz do Senhor. Eu quero conversar com você algo extraordinário da Palavra de Deus. Essa mensagem encontra-se em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 e diz assim. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, mas nesses últimos dias nos falou por meio do seu filho Jesus. Sabe quando eu olho para Jesus e lembro os passos que ele trilhou aqui nessa terra? Eu vejo um Deus, um homem, motivado pelo amor, norteado pela sua divindade, assumindo a forma humana. Algo que eu e você em nossa mente finita não conseguimos entender, não conseguimos explicar. Como pode um Deus, criador, onipotente, onisciente, onipresente, aquele que por meio de sua palavra criou todas as coisas, aquele que era, que é e sempre há de ser, ele vem agora. E agora, pelo processo que nós entendemos de encarnação, é concebido por uma virgem, fecundado pelo Espírito Santo. E agora nasce o homem Jesus para ser o salvador do mundo. Ao assumir essa identidade, Jesus estava querendo associar-se conosco. Jesus estava querendo ter um relacionamento mais próximo com você e comigo. Jesus estava ali mostrando que os seus problemas também foram os seus problemas. Ora, Jesus nasceu ali e viveu numa vila empoeirada da Judéia. Assumiu a identidade de um carpinteiro, fazendo um trabalho braçal, suando para ganhar o pão, ajudando os seus pais. Ele experimentou o sofrimento, experimentou a dor, experimentou tantas coisas que trouxeram amargura a ele, ao ponto da palavra de Deus dizer que ele chorou. Ora, ao ver aquelas mãos calejadas pelo trabalho, Ao ver ali Jesus, sempre com palavras de compaixão, a despeito do cansaço, a despeito dos problemas que lhe afligiam, ele estava sempre buscando penetrar o coração das pessoas. Sabe por quê? Porque ele vivia em conexão com o Pai. Ele vivia ligado com o Pai. E essa conexão não era apenas para alimentar-se a si mesmo, mas essa conexão com o céu era para levar alimento substancial à alma de cada homem. A grande verdade, a grande notícia é que Cristo Jesus se fez carne, habitou entre nós para ser um canal de comunicação do céu para com você e comigo aqui na Terra. Por isso, ouçamos hoje e sempre aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar, quer nos dizer por meio dos seus ensinos, através de sua palavra. Sejamos homens e mulheres guiados, conectados com Deus para andarmos neste mundo de acordo com a vontade de Jesus. Vamos orar? Deus maravilhoso! Muito obrigado pela vida de Jesus Cristo, que se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, para nos dar vida, salvação e nos conceder a eternidade por meio do seu sangue. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia repleto da presença e do poder de Deus. Um grande abraço e não se esqueça, eu quero estar no céu com você. Fique com Jesus.